Velocidade, atenção e coragem. Os pilotos de kart esbanjaram esses atributos na primeira etapa do Endurance, que vai destacar o campeão piauiense da modalidade. É uma modalidade que está crescendo cada vez mais aqui no Piauí, porque o Paulo MacArthur insiste nesse esporte a motor. Hoje nós temos as equipes, hoje nós temos a própria equipe, que é a Williams, com a qual eu vou pilotar. Hoje está sendo o mais rápido que é a Guadalupe, e nós estamos em uma etapa, vão ser quatro etapas, e vai decidir quem vai ser realmente campeão piauiense de kart. Então, é um jogo muito difícil, está brigando por milésimo, está muito arrojada, muito acirrada a briga, e não tem favorito. Melhor colocação disputada em cada volta. Aqui não tem favoritismo. O Endurance, você não pode botar toda a carga em você, até porque não depende de você, depende da sua equipe. Então, é um trabalho em equipe. Por mais que você não esteja em uma equipe muito boa, tem que sempre manter o foco, a animação, porque uma equipe é o trabalho junto. Então, se você não animar, ele não vai ter um bom resultado. Mesmo ele estando em terceiro ou quarto, tem que sempre animar, porque nunca sabe o que pode acontecer no Endurance. Ou um kart quebra, ou tem uma ultrapassagem inesperada. O nível está alto aqui? Muito, está muito equilibrado. Antes a gente sabia qual era a favorita, hoje a gente não dá para saber. A corrida revelou talentos. Fábio Clésio Júnior, aos 9 anos de idade, treina desde os 4. No Endurance, não se intimidou com os grandões. O meu pai sempre me incentivou, o seu ídolo, o Piquet, minha avó também. É muito amável o cacho. Ensina muita adrenalina. E a gente tem mais coragem de enfrentar as coisas. Como é que você se sente participando de uma competição como Endurance? Eu me sinto alegre. Um lugar onde eu sempre gostaria de estar. Além de proporcionar muita adrenalina para quem entra na pista, a disputa movimenta o segmento esportivo na capital. Além de movimentar o cenário esportivo da capital, é reativar aquela paixão que muitos piauíenses têm pelo kart. A gente não tem tanta infraestrutura no Piauí, mas é uma forma de reativar essa paixão e tornar uma brincadeira saudável para todo mundo.